Seja bem-vindo ao meu canal! Eu sou a Raí, vai logo deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal, pelo amor de Deus! Vai logo me seguindo lá no Instagram, literário, tá certo? Já estou bastante presente nos stories e no privado também conversando com vocês. Hoje eu trouxe o quê? A tibiar do mês de agosto. O mês passado eu consegui, graças a Deus, terminar todas as minhas leituras. Inclusive vou deixar aqui no card pra você verificar quais foram os livros que eu li. Talvez possa estar fazendo parte da tibiar de vocês aí do mês. Que por enquanto tem oito livros físicos, que um está a caminho. E se eu citar algum livro aqui que você esteja lendo, que já leu, que vai ler esse mês também, comenta aqui embaixo, tá certo? Eu amo, gente, ver os comentários de vocês. E vamos deixar de demora e vamos logo para o vídeo. Primeiro livro que entrou pra minhas leituras agora de agosto é A Pequena Sereia. E por sinal tem a capa incrível, gente. Olha que coisa mais linda, os detalhes. Então eu estarei lendo esse livro único, que conta a história de uma garota que ela é sereia e ela enfrenta várias coisas, seu pai, e acontecem alguns conflitos, dos quais ela terá que ser forte o bastante para enfrentar. Pelo que eu vi, esse livro também nos traz o feminismo. E eu fiquei muito curiosa pra saber, pra ler logo essa história. Próxima leitura, com certeza, com certeza, é Encontrada. Gente, eu li Perdida, da Karina Risse. E eu, tipo, amei, me apaixonei muito. Sério, li rápido demais, porque é muito fluido. Conta a história de Sofia, que ela vai pro século XIX, encontrar um mocinho lá. E, gente, é uma coisa muito boa, muito engraçada. Ri muito. E, com certeza, eu quero ler agora a continuação, que é Encontrada. Gente, eu tô louca pra voltar a esse mundo de novo. Já amei muito e espero amar mais ainda esse daqui. Próximo livro que eu tenho aqui é O Duque e Eu, da Julia Quinn. Barulho de moto, né? Havia dito já, em algum vídeo, que eu queria muito ler os livros da Julia Quinn, porque eu estou bem assim, romance de época. E resolvi pegar a série dos Bridgitons. Então, assim, estou entrando nesse mundo, espero gostar muito, gente. Não me decepciona, Julia Quinn! Próxima leitura que eu resolvi escolher é O Príncipe Cruel. Um hype imenso, entendeu? Um hype imenso. Estou muito na vibe de Reino, sabe? Meu Deus! Eu tô gostando muito de fantasias, assim. Então, resolvi entrar em O Príncipe Cruel. Espero muito gostar, de verdade. Próxima leitura é esse livro aqui, Desencontros à Beira-Mar. E eu acho que ele vai ser o primeiro que eu irei ler. É um romancezinho único. Quero voltar à praia, porque eu me sinto na praia, gente, quando eu tô lendo. Aquela sensação boa, meu Deus! Pois é, senti saudades e quero voltar para a praia, já que essa quarentena tá difícil, né? Próximo livro, finalmente! Estava apenas esperando chegar aqui em casa. Inclusive, saiu o unboxing, você não viu. Clica aqui no card, tá certo? E vai assistir, porque foram só livros tops. E é corte de espinhos e rosas. Gente, a curiosidade que fiquei com esse livro, por causa de Trono de Vidro, por causa das meninas, hypando muito esses livros, vocês não têm noção. Então resolvi entrar para o mundo de Feire, porque já sei que tem uma pessoa chamada Feire. Acho que é mulher. Espero muito amar. E com certeza estarei gravando o vlog. Então vocês vão ver mais ou menos minhas reações, minhas opiniões a respeito desse livro enquanto eu leio. Próximo livro, que está vindo sério por aí, então quero estar muito por dentro de tudo. Eu assisti o filme há muitos anos atrás e eu gostei bastante. E resolvi pegar o box agora de Percy Jackson. Então estarei fazendo a leitura desse livro, ó. Não vai demorar muito. Gosto muito dessas coisas, gente. Então estarei lendo. Então acompanha os vlogs que saíram aqui no canal. Próximo livro que estarei lendo também é Maisie Run. Vocês viram que eu fiz um box desse box de Maisie Run também. Muitos de vocês saíram para eu fazer a leitura, porque queriam ver minha opinião, queriam me ver entrar nesse livro, nesse mundo, chorar. E eu fico assim, gente, preciso? Quero muito. Então, Maisie Run está na minha lista. E eu espero muito amar, porque eu tenho quase certeza que já amei. Porque eu amei o filme, então com certeza irei amar. E o último, mas não menos importante, não estou com ele físico agora ainda, porque ele está a caminho aí. A Amazon ainda vai entregar aqui na minha casinha. Pelo amor de Deus, a Amazon tem a piedade de mim, mulher. Que é A Lâmina da Assassina, Trono de Vidro. Vocês achavam mesmo que eu não ia citar Trono de Vidro nesse vídeo? Com certeza, gente. Então eu estarei lendo A Lâmina da Assassina antes de ir para o segundo volume de Trono de Vidro. E tipo, estou muito ansiosa, cara. Estou muito ansiosa, porque quase que eu fico numa ressaca literária por ler Trono de Vidro. Porque eu amei tanto o primeiro, que eu queria só fantasias. Foi um sufoco para entrar em um romance, gente. Mas deu certo, essa tibiar que passou. E eu espero que essa também dê, que não flope, porque, meu Deus, as meninas falam que está flopando fazer um vídeo de tibiar. Mas espero que a minha não flope. Em nome de Jesus, vai sair. E com certeza trarei resenhas desses livros, minhas opiniões a respeito desses livros. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo quais livros você vai ler esse mês. Esse mês, se não me engano, tem uma semana a mais. Então, mais tempo para a gente ler. Desejo uma ótima leitura para todos nós, que possamos ler todos os livros que escolhemos ler. Porque a vida não é fácil. A gente acha que vai ler 10 livros e a gente acaba lendo dois. Mas, enfim, até o próximo vídeo. Beijos!